Uma mulher morreu após ser atropelada no início da noite da última segunda-feira na rua Leonels, em Erechim. De acordo com informações, Gesside Lourdes Dornelis dos Santos, de 66 anos, cruzava a via quando foi atingida por uma motocicleta. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Santa Terezinha. Após receber os primeiros atendimentos no pronto-socorro, foi transferida para a UTI, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Chovia no momento do acidente. O condutor da motocicleta permaneceu no local e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.